Eu não queria tá lá, eu só queria tá aí Eu não pensava em mais nada, além de ver você sorrir Faço sem graça, música chata Pra que gastei dinheiro com essa palhaçada? Quando encontrar você não me custava nada Pra onde você me chamar eu vou de graça Já faz um tempo que eu não me senti assim Fala a verdade, tudo é tão novo pra mim Você me aquece de um jeito tão gostoso E eu me perco toda hora em seu rosto Desculpa se tem hora que eu falo muito É que eu não quero perder sequer um segundo Que eu tenho assim curtindo a sua companhia Eu sei também que curte a minha Já pensou que louco ver o mundo todo em você? Pode vir comigo como copiloto Pode vir comigo Já pensou que louco ver o mundo todo em você? Pode vir comigo como copiloto Pode vir comigo Você me encontrou em um momento da minha vida Que eu tava tão perdida e mesmo assim você quis embarcar Agora eu tô navegando em águas calmas Deixando a brisa trazer tudo de bom que a vida tem pra dar E se você quiser você pode vir comigo e traz contigo esse sorriso Pra eu me apaixonar um pouco mais Essa canção pode ser a primeira de muitas Se você tiver assim eu tô contigo e não de lado mais Já pensou que louco ver o mundo todo em você? Pode vir comigo como copiloto Pode vir comigo Já pensou que louco ver o mundo todo e você Pode vir comigo como copiloto, pode vir comigo Já pensou que louco ver o mundo todo e você Pode vir comigo como copiloto, pode vir comigo Pode vir comigo como copiloto, pode vir comigo Pode vir comigo como copiloto, pode vir comigo como copiloto Obrigado.